Bom dia, boa tarde, boa noite, líder de célula, amado, um prazer estar aqui com você de novo. Hoje nós vamos poder meditar um pouquinho nesse estudo da comunidade, uma necessidade, com base no texto de 1 Pedro 2, 4 a 10. Bom, quando você receber o seu estudo, amado líder, você vai ver que está um pouquinho diferente a esquematização e a estruturação desse estudo. E eu quero te orientar sobre como você vai conduzir. Nós queremos fazer uma experiência, deixar o estudo um pouco mais dinâmico, dar mais ferramentas para você, líder, para que você possa ter uma célula ainda mais completa. Você vai ver que na primeira parte, o estudo começa com quebra-gelo e com louvor. Então nós estamos aqui colocando em prática aquilo que vimos na conferência de células nesse último final de semana. Aqui você vai começar o estudo com duas perguntas. Então você já começa com uma pergunta para poder já provocar essa temática no coração dos liderados, da sua célula. As perguntas são, o que você entende por viver em comunidade? E a outra, na sua opinião, por que é uma necessidade viver em comunidade? Aqui, líder, não se espera dos liderados que eles deem uma resposta já com base no estudo. A ideia é provocar a temática. Então deixa o liderado falar aquilo que está no coração dele. O que vem ao coração dele sobre essa temática de comunidade, de viver em comunidade, de viver em comunhão. Então deixa ele se expressar. A ideia é realmente provocar essa temática, preparando o coração e a mente de cada um da célula para esse estudo. Nós colocamos também aí uma sugestão de louvor. Você pode colocar na sua célula, caso você não tenha ninguém ali para ministrar louvor. E aí nós entramos aí já no estudo mesmo, ok? O estudo, ele está dividido em três pontos principais. Serei bem breve aqui na explanação deles, porque você já tem o texto para te explicar. O primeiro ponto é, fomos criados para viver em comunhão. A ideia aqui, amado líder, é você trabalhar a ideia de que nós somos seres relacionais, criados por um Deus que também é relacional. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, igual diz a teologia clássica na pericorésia, essa dança eterna, eles derramavam amor um sobre o outro, realmente tendo essa comunhão. E Deus estende esse amor para nós. E nós somos criados para sermos seres relacionais. Então você, líder, deve trabalhar a partir do texto que está aqui escrito, a ideia de que nós fomos criados para viver em comunhão. Não fomos criados para viver como lobos solitários. Não fomos criados para viver isolados. Nós fomos criados para viver em comunhão. E aqui nós temos algumas ideias práticas, como por exemplo, como a tecnologia tem nos separado, as mensagens, o zap zap, sabe? Então a ideia é chamar a atenção da galera para o pessoal entender que a vida em comunhão é uma necessidade porque nós fomos criados para isso. E aqui nós temos uma pergunta e uma atividade já no primeiro ponto. A pergunta é, o que nos faz naturalmente caminhar para a vida isolada? E aí tem várias coisas. Pode ser a própria agenda lotada, a tecnologia, o desejo de ficar mais sozinho, enfim. E o que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Aqui, líder, você pode dar sugestões práticas. Ah, eu posso marcar um churrasco na minha casa. Ah, eu posso chamar o pessoal para comer alguma coisa. Ah, eu posso marcar uma noite de filme. Enfim, você pode propor aí uma intencionalidade para mudar essa realidade. E aqui tem a próxima parte, que é uma atividade, é compartilhe um testemunho sobre como a vida em comunidade foi bênção na sua vida. Então, como nós estamos falando da necessidade da comunhão, você vai ter ali também uma atividade para a galera falar. Ah, o que a comunhão já foi bom para você? O que essa célula, por exemplo, foi bênção na sua vida? Você pode compartilhar algum testemunho? Então, a ideia é deixar o pessoal conversar um pouco a esse respeito. Aí, nós entramos no segundo ponto, que é, na comunidade, nós somos moldados. A ideia é a ideia principal aqui do texto de Provérbios 27 e 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, dentro da vida em comunidade, nós vamos ter relacionamento com outras pessoas que têm limitações, defeitos, são pecadores como nós somos pecadores. E isso quebranta o nosso ego, não deixa com que a gente tenha um ego inflado. Isso nos molda para nos tornarmos pessoas melhores, mais maduras, pessoas mais sábias. Então, a ideia é você trabalhar essa ideia de que a comunhão gera maturidade, experiência e crescimento. Ok? Terceiro ponto que nós temos na comunidade, nós somos cuidados e podemos cuidar. E aqui, a ideia principal que você deve trabalhar é que dentro da vida em comunidade, nós podemos suportar uns aos outros. Por exemplo, dentro da célula, você pode ouvir aquilo que alguma pessoa está precisando, você pode ajudar uma pessoa. Então, dentro da vida em comunidade, nós podemos cuidar uns dos outros. Porém, um ponto importante para ser destacado aqui é que você não pode tomar só para si, para si. Ah, não, só você cuidar. Não, a ideia é que você também é convidado pelo Senhor a cuidar dos outros também. Ok? No ponto anterior, eu esqueci de mencionar, nós temos uma pergunta, né? Como viver em comunidade pode nos trazer maturidade espiritual, emocional e social? E aqui, agora, no terceiro ponto, nós temos outra pergunta. A partir desse princípio, qual o princípio? Que nós podemos ser cuidados e também cuidar de outras pessoas na comunidade. Por que seria importante nós desejarmos liderar uma célula? E aqui, líder, vamos dizer assim que a gente está levantando a bola para você cortar. Se você tem dificuldade aí na sua célula de levantar líderes em treinamento, aqui é uma ótima oportunidade. Essa pergunta, né? Por que a gente deveria desejar liderar uma célula? E a resposta é justamente essa, porque Deus nos chamou a realmente cuidar uns dos outros. A levar essa mensagem do Evangelho, a promover essa comunhão. Então, esse é um chamado de todos nós. Então, eu acho que é interessante você trabalhar essa visão. E quem sabe usar esse momento para incendiar no coração aí dos seus liderados esse desejo, né? E aí, a conclusão é que aquilo que nos une, nós somos templo do Espírito, conforme diz o texto base, porque nós temos uma pedra angular que é Jesus. Jesus é o que nos une, esse mesmo propósito, essa mesma visão, o mesmo e único Deus maravilhoso. E, é claro, nós terminamos também com um desafio. Depois de compartilhar todo esse estudo, qual atitude prática você vai tomar na sua vida? Então, a ideia é você fechar com esse desafio, né? Tipo, imagine só como seria a nossa célula, ou como seria a nossa supervisão, se todos nós desejássemos viver em comunhão, compreendêssemos esses princípios. Ok? Aqui também, nós temos algumas sugestões para fechar. Aqui tá, verifique se alguém da sua célula que não fez o Trilho da Fé se propõe a acompanhá-lo, né? Fazer o TLC, que é o Treinamento de Líderes de Célula, ou atividades que favoreçam a comunhão dos membros da célula. Pessoal, com esse estudo mais do que completo, você líder já tá cheio de ferramentas pra poder ter uma célula dinâmica, uma célula completa, uma célula cheia de interação, tá? Que Deus te abençoe, te inspire, te use poderosamente. E que as células de toda a Igreja Central, nessa semana, possam ser cheias do mover do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu! Obrigado!